E aí, galerinha, beleza? Mais um dia maravilhoso, um dia perfeito, e hoje eu acordei sozinho. Tô sozinho? Não, não tô sozinho, eu só acordei sozinho porque eu era o único que conseguia levantar da cama de boa. A chefa ainda não tá levantando com aquela pungência, anda com muita dificuldade por causa da cirurgia que ela fez dos gêmeos aí. E o chefinho também, o chefinho fica até a noite na cama, se deixar. Então, assim, a gente tem que tá acordando ele toda hora. Fih, vamos brincar, vamos se divertir, vamos dar uma esticada nesses ossos aí, porque criança, cara, criança, quando tá com a mãe, ela quer ficar com a mãe o tempo todo. E, rapaziada, aí esqueci o que eu ia falar. Hoje eu vou cuidar um pouco da chefa aí, então eu tenho algumas coisas pra fazer fora, ela vai ficar aqui, o chefinho vai ficar na responsa, porque o chefinho consegue ligar pra mim, se caso necessário e tal. Então eu vou sair pra comprar algumas coisinhas que ela tá precisando, mas eu saio e volto rapidão, cara. Entendeu? Então vamos lá dar uma olhada pra vocês verem como tá os nenéns, como tá o chefone e o chefinho aí. Sobe comigo. Como tá? Minha princesuna, toda descabelada. E aí, tudo bem? Dormiu bem? E você, cara? Dormiu bem? Olha, ele tá com papel. Esse é o sim dele, essa mexida. Cara, você não vai tirar esse papel do médico não? Mostra aí pra mim. Olha lá, tá com papel ainda do médico. Nossa, tirou. Chefa, como foi a noite hoje? Ah, digamos assim, foi tranquila, né? Eles acordou muitas vezes? Duas vezes. Duas vezes? Mas eu tô sentindo muita dor, então é mais difícil a dor do que cuidar deles, assim. Tem que acordar, entendeu? A barriga já deu uma descida, né, chefa? Olha como já desceu. A barriga da chefa é quase reta, tava aqui. E agora tá lá embaixo já, ó. Deu uma descida. E a chefa fez cesárea, né? Muitas mulheres, principalmente, seguem aí o canal. Com certeza quer ver todos os detalhes. Então a gente vai mostrar em primeira mão como tá a cesárea da chefa, certo? E assim, a moda assim mais de curiosidade das pessoas, né, chefa? E aí, já tá aqui o corte, ó. Eu não vejo nada. Aí, ó, essa aí é a cesárea da chefa, ó. Tá sequinho, cara. E aí. Quantos pontos que é? É um ponto só, chefa. Todo torcido. Nunca, eu acho que nunca ninguém teve coragem de mostrar uma cesárea aí num vídeo, certo? Mas com nós não esconde nada, né? Aqui a gente mostra. É, se é pra entrar na nossa vida, entra de vez. Ih, ó quem acordou ali, ó. Acordou a sabuninha. Ó quem acordou ali, cara. Olha o outro. Ih, acordou os dois. É, acorda o duplo. Qual que você quer, primeira? Eu vou tentar fugir eles. Olha, mãe, tá preparada? Então, olha o tamanho dessa coisinha. Solta o daí, cara. Olha lá, agregou uma curtinha. Olha o meu tamanho, mãe. Olha aqui. Esse sou eu. Olha lá. Oi. Oi, cabeçulinha. Vamos fazer o joinha. Olha o joinha. Olha a boquinha. Tadinho. Olha que bonito. Ai, despreguiçano. Olha, é como o pai fazia com o chefinho, ó. O pai fazia assim com o chefinho, ó. Ó, encostava a mão aqui. Aqui. Aí deixa a mão de pendurada, segura na perna, o rosto de lado. E ó. Balanguinha. É isso que eu gostava. O chefinho dormia assim? Só dormia assim? Verdade. Desse jeito. E aqui, ó. O legal, dessa posição, que ele tá totalmente deitado ali. E aqui eu posso dar um tapinha na barriga. No caso, se tiver dorzinha na barriga. E ele tá apoiado aqui, ó. Tá apoiado no joinha. O povo perguntando, quem que é esse? Daí os outros responderam, é o Tututo. É o Pituto. Esse é o Pituto. Cabecinha de limão, ó. Ai, que cheirinho de... Vamos ver o cheiro que tá hoje. Esse aí é o Apolo. Tá com cheirinho de crepe suíço de queijo, mãe. Esse eu apolo. É. Segurou? Olha, como quietinho. Você gosta, né, Carla? Você gosta, né? De um agrado, fala pra mim. Por que ele fica moreninho aqui na coisa? Acho que é porque ele é vermelho, né? Ele é mais amarelinho assim, aí ele é vermelho, a gente fica moreninho. Mas ele é da cor do chefinho. É. Da TT, mamãe? Tem, cabalinho. Então, rapaziada, eu vou sair comprar principalmente comida agora, porque já acordamos tarde, né, cara? Agora, duas da tarde já, então eu nem fui no mercado. Deveria ter ido, né? Deveria ter ido, deveria ter ido, mas não fui. Também não dormi. Do mesmo porte que a chefa acorda, eu acordo também, rapaziada. A gente também tem preocupação, entendeu? Até porque eu fico com medo dele se afogar. Pra você ter ideia, ontem eu fiz uma gambiarra, a chefa ficou de cara. A chefa falou, ó, você deveria virar um cientista. O que que eu fiz ontem, chefa? Eu achei uma coisa incrível e não entendi até agora. Falei, nossa, mas essa voz tá saindo da onde? Eu tava lá embaixo editando vídeo e a chefa tava aqui no quarto dormindo. Como ela tava muito cansada, ela ia dormir igual uma pedra. Puf, dormiu e não acordou mais. E o medo do pai maior é a criança se afogar, pois nessa idade é muito fácil eles virar, por exemplo, colocar o rosto num travesseiro e se afogar. Aí eu peguei o celular dela, aí eu peguei e coloquei o powerbank, sabe? Que é pra ficar carregando, porque tava com pouca bateria. Aí fiz uma gambiarra aqui, coloquei o celular dela, liguei do meu celular via WhatsApp, no celular dela, por vídeo. Posicionei a câmera, fui lá embaixo, coloquei meu celular num suporte que tem no teclado. Aí eu desliguei meu áudio, mas eu ouvia tudo o que acontecia dentro do quarto, que eu tava com o fone. E além de eu estar ouvindo, eu via tudo em primeira pessoa, em tempo real. Sem se mexer, se eu olhava pra imagem já, aí eu via que os neném tavam se mexendo. E aí eu conseguia ver o rostinho deles e ainda o da chefa, que eu coloquei aqui atrás, a câmera. Aí eu via deles tudo. E aí se eu vejo que eles tavam se mexendo muito, eu subia e cuidava dele, entendeu? E aí quando eles tavam se mexendo demais, eu liberava o áudio do celular e botavam a música no computador e essa música ia pro Wi-Fi e chegava aqui no quarto a música de Niná, entendeu, gambiarra? Cara, é especialista. Foi bom ou não foi, chefe? Dá pra você pra pentear essa ideia. Já vou, essa é a secretária eletrônica, só que a secretária eletrônica é mais gambiarrada, né, chefe? É. E rapaziada, então agora eu vou sair, acompanha aí, que o nosso dia só tá começando, tem muita coisa pra acontecer ainda hoje. E você vai com o papai? Não. Por que você não vai? É porque se a mamãe quiser alguma coisa assim, daí eu dou pra ela. Ai, ele vai ficar a disponibilidade da mãe, né mãe? Você desligou a câmera, ele falou, eu não vou com o papai não. Eu falei, mas por quê? Porque se você precisar de alguma coisa, eu vou e pego, eu dou. Ai, que lindo. Meu bebezudo. A cabecinha do pai. Não tem nem quatro aninhos que ajudar. É, pois é. Mas vamos lá comprar um papai pra chefe, tá com fome, chefe? Vou. Então, vamos comprar um papai. Já voltamos, vamos que vamos! 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 Tá acordado? Tá acordado? Tem um papazinho pra você. Agora tá com uma germe. Que risquinha. Top. Com molho de alho agora. Essa daqui é parofia. Tem uma bananinha, uma noizinha. E detalhe, comprei cereais que você gosta. Comprei um monte de fruta, comprei um monte de orgulho. Comprei um monte de bolacha, doce. Até sorvete você tem. Eu queria sabe o que? Chocolate. Comprei também. E a tarde vai vir um café da tarde bem gostoso. A noite vai ter ceia, eu comprei lasanha, eu comprei lasanha de frango, bolognese. Gosta ou não? Tem bastante coisa. Tem fruta, tem mamão. Nossa, que bastante bom. Né? Ela ficou toda feliz. E rapaziada? Também fazer uma comidinha pro chefinho, né? O chefinho ele gosta de hambúrguer com pão e maionese. A comidinha que ele mais gosta assim. Depois eu vou ter que organizar essa cozinha toda que a bagunça tá grande, dá uma olhada. Então assim, é eu que vou ter que fazer tudo, entendeu? Então o mínimo que eu devo fazer é o meu papel. Então agora eu vou fazer aqui pro chefinho, ó. Já vou fritar aqui pra ele, ó. E já volto limpando tudo aí pra vocês verem como o dia é corrido, cara. Pra quem é pai ainda tem que editar ainda uns 4 vídeos. Muita coisa pra fazer. Mas tá massa. Eu gosto dessa correria, eu gosto dessa ocupação. Porque eu me sinto bem dessa forma. Então deixa eu fazer aqui a comida do chefinho. E aí, vamos lá. 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 Adivinha o que é? É pão com carne e maionese. Mas isso é o que? É suco. Nossa, cara. Vai ser papo, hein? Papo pro papai trocar você, tá? Olha, mais tentezinho. Bem quentinho. E aquele ali tá só no dormimento. Ah, que coisa mais gostosa. Pensa na boca bonita. Pensa na boca bonita. Pensa na boca bonita. E eu dei um talento aqui, rapaziada. Passei, limpei tudo, depois passei álcool 70 em tudo, né? Aí, tudo limpinho. Não tá 100% não, mas é o que eu consigo fazer, né, cara? Aí, é o que eu consegui fazer aí, ó. Então, esse é o papel do pai, rapaziada. Quando a gente é muito jovem, a gente quer só namorar, quer só se divertir, a gente quase não tem preocupação com esse tipo de coisa. Quando você se torna adulto, aí sim vem as preocupações. Depois, aí você começa a sentir que é a tua necessidade você cuidar. É o teu papel você cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu lar em si, né? Até porque o homem é o que tem esse papel de proteger o lar, entendeu? A mulher é pra trazer mais ternura, entendeu? Fazer o que cabe a ela e tal. Então, essa parte de proteger o lar, é, cabe ao homem. Como eu fico muito ocupado com os vídeos, editando e coisa e tal, quem lava a louça, quem faz comida, geralmente é a chefa. Nem sempre, mas geralmente é ela. Agora que ela não pode, então vai ser eu, entendeu? Mas é isso, a gente altera, alterna essas tarefas, né? Cada um faz um pouco. Isso que é o legal no lar. A família toda reunida aí, ó. Todo mundo aqui. Oi? E o papai não teve tempo nem de fazer a barba, mãe, hoje. Não. Olha aqui o tamanho da minha barba, olha, muito feio, mas é isso. Ali os pequenininhos estão dormindo, olha lá. Estão dormindo e é isso. Vamos finalizando mais um vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã estamos de volta. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem, isso é o 5 Chefs. É diamante, sai do lado, valeu. Ô Carla, vou me explicar. Ô Carla, diamante é o outro canal. Será que você não lembra, não? Esse é o... Esse é o 5 Chefs, Carla. Diamante é o primeiro canal. Só o 5 Chefs? É. Aí o pai fala assim, lembra? Sai o 5 Chefs? 5 Chefs. Valeu! Valeu! Tenta pequena. 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 Tchau, tchau.